Aí rapaziada, acabamos de achar essa cobra espada, uma Drifophilax, uma espécie de cobra muito parecida com as jararacas, porém que é totalmente inofensiva. Ela lembra bastante uma jararaca com a linguinha dela, por conta da cabeça triangular, mas é uma espécie totalmente inofensiva, entendeu? Que muita gente acaba matando por achar que se trata de uma jararaca. Detalhe, olha o tamanho da cauda desse bicho, ela é muito grande, cara. E essa aqui é uma adulta, tá? É uma adulta. E muito pelo contrário, é um bicho muito lindo, rapaziada. Nós estamos aqui no Parque Natural Municipal da Prainha, numa área de transição entre a Restinga e a Mata Atlântica. Então encontrar esses animais por aqui é bem comum, rapaziada. Então preservem!